Música Montaltino é uma comuna toscana na província de Siena, tem cerca de 5 mil habitantes. O primeiro documento que cita a cidade é de 814 d.C. Música Os primeiros habitantes surgiram durante o século X. Quando a Via Francígena era uma importante rota comercial que enriquecia as cidades que se encontravam no seu trajeto. A cidade vivia do comércio do couro e do vinho, vinho branco, isso mesmo. Até o ano de 1800 o vinho mais conhecido aqui era um branco chamado Moscadelo de Montaltino. Depois o produtor Clemente Sante começou a produzir vinhos tintos com a uva Sangiovese. Em 1831 o marquês Cosimo Ridolfi conheceu os vinhos e disse que se tratavam dos melhores tintos da região. Brunello é diminutivo de Bruno, um nome de homem que significa marrom. Cor dos vinhos envelhecidos, mais uma prova de que os Brunellos nasceram para envelhecer. Seguindo a mesma linha existe o Rosso, que é uma versão jovem do Brunello, que significa vermelho. A produção do primeiro Brunello de Montaltino só aconteceu em 1888. Ferruccio Bion de Sante foi o responsável pela versão moderna, um vinho envelhecido em madeira por mais de 10 anos. A família Bion de Sante foi a única produtora até o ano de 1945. Hoje o Brunello de Montaltino é um dos grandes vinhos da Itália. A família Bion de Sante foi a única produtora até o ano de 1945. Quem visitar a cidade vale andar pela Piaça del Popolo e ver o Palácio dei Piori do século XIII. Música 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 A Fortaleza La Coca foi construída em 1361. No verão acontecem vários eventos de teatro e música no local. Música Música Música